A gente não entende mais mistério, realmente nem precisa entender Até mesmo aqueles que te aprontam, vão ver o nome de Deus brilhando em você Davi, o menor de sua casa, ninguém nele acreditava, humilde baixa estatura Mas sobre a terra o Senhor o exaltou, a sincera com você, creia a vitória tua Você pode até mesmo ser julgado, humilhado por aqueles que quer ver teu mal Mas não temas, pois à frente desta guerra vai o dono da promessa, seu grande general Você pode até mesmo ser julgado, humilhado por aqueles que quer ver teu mal Mas não temas, pois à frente desta guerra vai o dono da promessa, seu grande general Deus vai sobrar 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 Deus abençoe Alisson da Luz aqui da banda Assembleia de Deus aqui a emoção hoje de estar nesse grande evento aqui da Semana da Cultura Evangelica é uma benção nós estamos muito impactados não só emocionados mas sentimos a presença de Deus realmente nesse altar esse palco foi transformado no altar hoje nessa grande igreja que é a maior igreja do mundo né a igreja é o céu aberto então estamos muito felizes a igreja como um todo sem placa sem olhar para denominações unida e louvando o nome do Senhor né em nome de Jesus obrigado amém Deus abençoe Deus continue abençoe amém estamos hoje aqui em Guaíba na Semana da Cultura Evangelica e o grande destaque aqui é a presença do Pastor Celso Chagas como é conhecido da Assembleia de Deus de Guaíba pastor um balanço que o senhor está vendo aqui a marcha para Jesus hoje o dia da Bíblia a presença do Fernandinho do Pastor Fernandinho seu colega daqui a um instante o prefeito Maranato a vice-prefeita Claudinha aqui um balanço sobre tudo isso aqui é uma alegria muito grande nós podermos decidir estar aqui com esse evento grandioso que só vem enaltecer em primeiro lugar o nome do Senhor Jesus agradecendo aqui também as igrejas que estão unidas em pró do mesmo o mesmo sentimento de gratidão a Deus e só temos a engrandecer o nome do Senhor Ele é digno de tudo isso que está sendo feito aqui há uma grande motivação no meio do povo evangélico aqui em Guaíba então estamos vivendo esse momento especial e nós glorificamos o nome do Senhor por tudo isso uma mensagem para que o prefeito, a vice-prefeita possa fazer uma gestão de evangelização e que chegue a palavra de Deus a todos o nosso prefeito aqui Maranato tem sido benção aqui para nós ele é um homem de Deus cremos assim e o trabalho que ele tem feito aqui ele sempre tem voltado para as igrejas tem dado um apoio muito grande para as igrejas e para nós da Assembleia de Deus na pessoa do nosso pastor que é o vice-presidente da Convenção Geral dos Pastores pastor Geraldino da Silva é muito bom ter um prefeito como Maranato em nome de Jesus, gratidão gratidão a Deus por tudo esse é o nosso sentimento estamos hoje aqui na semana da cultura evangélica e o grande destaque aqui é a presença do Fernandinho a sua banda aqui nós estamos com o Crisanto que é o Tinoco que é o técnico a emoção de vocês hoje estarem aqui sendo esperado pelo todo o estado do Rio Grande do Sul os gaúchos hoje com muita emoção com muito sentimento a banda e o Fernandinho olha, para a gente é muito gratificante estar aqui a gente foi muito recebido desde quando a gente chegou aqui fizeram um camarim aqui quero agradecer a prefeitura e a todas as pessoas que colaboraram com esse evento porque está assim maravilhosa a comida toda a apresentação inclusive a parte de som eu sou o técnico de som e para a gente é emocionante estar aqui proporcionando isso trazendo o som para vocês a gente vai trabalhar para que todo mundo possa ser introduzido dentro daquilo que a gente vive na estrada continuo aqui com o Rodrigo Rodrigo, mais do que o talento de vocês hoje vocês têm a responsabilidade de passar uma mensagem de Jesus de Deus conectar Deus com as pessoas aqui é isso? exatamente amigo a música é só um pretexto a missão aqui seria poder falar da palavra de Deus pregar falar sobre o nosso Salvador Jesus entendeu? então o grande lance é isso dando continuidade aqui vocês hoje muito mais que o talento muito mais do que o som que vocês vão passar vocês estão sendo hoje uma ferramenta vocês estão sendo usados por Deus para tocar no coração das pessoas que responsabilidade é uma responsabilidade bem grande porque a gente tem como você disse esse compromisso de passar a mensagem para as pessoas trazer Jesus em primeiro lugar para as pessoas que já conhecem e principalmente para aquelas que não conhecem ainda para que pessoas venham conhecer a Cristo venham se converter venham se render e isso é muito gratificante para a gente Tinoco e é a responsabilidade que tu tem aqui de acompanhar um dos grandes talentos não só do Brasil mas do mundo que é o Fernandinho então a responsabilidade é imensa até mesmo porque a exigência também do trabalho é gigante então os meninos aqui sabem a gente se prepara muito para poder estar aqui e o Fernandinho quando chega lá em cima ele quer dar o melhor dele tanto para o senhor como também a parte do áudio a gente quer entregar aquilo que a gente faz os projetos lá no estúdio trazer para cá com a melhor qualidade o melhor som e o melhor desempenho de cada um de nós só uma frase que o universo conspire e Deus a favor desse grande evento hoje obrigado amém Deus abençoe na verdade muita gente não entende mas mistério realmente nem precisa entender até mesmo aqueles que te aprontam vão ver o nome de Deus brilhando em você Davi o menor de sua casa ninguém nele acreditava me de baixa estatura mas sobre a terra o senhor o exaltou a sincera com você creia a vitória Deus abençoe mas não temos pois a frente desta guerra vai o dono da promessa o grande general Você pode até mesmo ser julgado, humilhado por aqueles que quer ver teu mal Mas não temas, pois à frente desta guerra vai o turno da promessa, sou grande general Último dia da Semana da Cultura Evangelica O grande destaque é a presença do Fernandinho, a sua banda E também do Everton Luiz Reis da Silva Representante da banda Pagode da Cruz, o vocalista hoje Fala um pouco sobre o sucesso de vocês hoje Vocês foram superiores ao tempo e ao tempo, não é isso? Graças a Deus para o Pagode da Cruz O Pagode da Cruz é um projeto, é uma banda e projeto social que já existe há sete anos E nós temos feito vários eventos sociais E para nós é uma honra poder, isso aqui é a primeira vez que nós estamos participando do Dia da Bíblia E também da Marcha para Jesus que aconteceu ontem É a primeira vez que nós estamos, para nós é uma honra poder estar aqui e adorar a Deus Louvar a Deus junto com o povo aqui de Guaíba A gente sabe que a grande liderança de Guaíba, que é o prefeito Marcelo Maranato Está dando uma força muito grande que esse evento tivesse conexão E tivesse essa força que está tendo aqui Uma mensagem para o prefeito e para a vice-prefeita Claudinha E todos os pastores que estão engajados nesse projeto de unir as forças da cultura evangélica aqui em Guaíba É uma iniciativa muito importante que o prefeito está dando aqui Abrindo esse espaço, porque nós sabemos que outrora havia uma dificuldade Para ter um espaço para o gospel, para o público evangélico Fernandinho, uma mensagem para o povo de Guaíba que te aguarda muito hoje aqui Alegria muito grande estar aqui com vocês Que Deus abençoe cada morador dessa cidade Dê realmente sabedoria ao prefeito, a todos que estão aí na gestão da cidade Prefeito, uma grande aquisição, né? É um amigão da gente, um povo de Deus Está muito feliz de poder estar com ele aqui com a gente Deus abençoe Doutor Fernandinho, qual foi a mensagem hoje que o senhor recebeu De Deus, que recebeu de Jesus Que tocou o seu coração Que o senhor vai passar hoje aqui Porque o senhor já recebeu da manhã a mensagem Ela só está maturando no seu coração A mensagem que o senhor vai passar para tocar o coração dessa multidão que está aqui A mensagem é a mesma de sempre Jesus é o único caminho Jesus é a única verdade Jesus é a única vida Ninguém vai ao pai senão ele O desejo do meu coração é que as pessoas realmente possam entender isso Que não há como ter Jesus e ter tantas coisas ao mesmo tempo no nosso coração Ele tem que fazer uma escolha E a minha oração é que você faça uma escolha realmente Para que Jesus seja o único Senhor e Supremo Salvador de sua vida Conexão com Deus Conexão com Deus Deus abençoe vocês Estamos hoje em Guaíba Onde está sendo celebrada a Semana da Cultura Evangélica O grande destaque é a presença do pastor Gastão de Farias Da primeira igreja batista Pastor O que o senhor está vendo aqui? O que o senhor está vendo aqui? O que o senhor está vendo aqui? O dia da Bíblia Hoje a presença do Fernandinho Pastor, seu colega O que é que o senhor está vendo? Olha, realmente É a concretização de um sonho Porque há 22 anos Eu comecei o COPEG Eu e um colega O pastor Roberto E começamos a primeira edição do dia da Bíblia A primeira edição da Marcha para Jesus E esse ano está de arrebentar Está a bênção pura E o Fernandinho Que é meu conterrâneo, né? Também pastor Batista É uma bênção Sem a palavra de Deus não há salvação Sem a palavra de Deus não Nós estamos aqui Anunciando a palavra de Deus para Guaíba Porque Guaíba Vai ser inteiramente de Jesus Hoje mais de 22% da população É evangélica E vai crescer mais ainda Pastor Gastão de Farias aqui Hoje nós estamos vindo aqui Milhares de crianças Milhares de jovens Milhares de famílias Que coisa boa ver As famílias de Deus As famílias de Cristo Hoje é conectada no amor Na fraternidade Num pensamento único Que é o amor, né? Sim O amor de Deus A graça de Deus Ela abunda, né? E ela alcança toda a cidade Todo o país O mundo Porque Deus é amor E criança, jovem É uma festa É uma festa De celebração do amor de Deus E o nosso tema Da marcha E o tema também Do dia da Bíblia É Jesus é vida Jesus é vida Somos a favor da vida Não da morte Do aborto Da destruição Da guerra Somos a favor da vida Porque Jesus é vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muito obrigado Amém Estamos hoje aqui em Guaíba Na semana da cultura evangélica Marcha pra Jesus O dia da Bíblia Grande destaque A presença do pastor E o domar Da igreja evangélica Chariz Falar um pouco Sobre Essa conexão Das forças evangélicas Nós estamos trabalhando Em unidade Todos juntos Pra ver Se expandir O evangelho Na cidade de Guaíba Há muitas vidas Para ser alcançada E eu creio Que esse é o caminho Para nós Podermos fazer um trabalho E mostrar o amor De Jesus A todas as pessoas Da cidade de Guaíba A mensagem Para a prefeitura de Guaíba Que tem apoiado Esse evento A mensagem é que A prefeitura Tá fazendo um bom trabalho E junto nós O grupo de pastores Junto com a prefeitura Nós esperamos Fazer com que cresça mais ainda Essa obra que Deus colocou No coração Do prefeito E do grupo do COPEG Na verdade Muita gente Não entende Mas mistério Realmente Nem precisa entender Até mesmo Aqueles que te aprontam Vão ver o nome de Deus Brilhando em você Davi O menor de sua casa Ninguém nele acreditava Um homem de baixa estatura Mas sobre a terra O Senhor o exaltou Assim será com você Creia a vitória Tua Você pode Até mesmo ser julgado Humilhado Por aqueles Que quer ver teu mal Mas não tem mais Pois a frente desta guerra Vai o dono da promessa Sou grande general Você pode Até mesmo Ser julgado Humilhado Por aqueles Que quer ver teu mal Mas não tem mais Pois a frente desta guerra Vai o dono da promessa Sou grande general Estamos hoje No último dia da semana Da cultura evangélica O grande destaque aqui É a presença Do secretário de turismo E cultura De Guaíba Ivo Júnior Ivo Falar sobre um balanço Sobre tudo isso aqui Mais do que um sucesso Uma benção Realmente Boa noite a todos Uma benção Resume O que foi Esses eventos Esses dois dias de eventos Na verdade o balanço Que a gente dá Primeiro ele é muito emotivo De toda a comunidade Evangélica do município Estar produzindo Junto com o município Esse movimento Esse momento especial E o balanço Não tinha como ser mais positivo Não só pelas atrações Mas pela energia E pela quantidade de gente De público Que nós temos aqui Em breve nós teremos no palco A atração principal Que é o nosso querido Pastor Fernandinho Sucesso nacional Que vai trazer bênçãos Para Guaíba Eu só tenho Agradecer Ao COPEG Que é o Conselho dos Pastores Agradecer muito Ao prefeito Marcelo Maranato A vice-Claudinha Jardim Que junto com a nossa Secretaria de Cultura Dá condições Para que a comunidade evangélica Consiga fazer Esse grande evento Esse grande momento Para o nosso município Estamos hoje aqui Na semana Da cultura evangélica E o grande destaque É a presença Do pastor Júlio Goulart Da Igreja Batista da Fé Falar sobre Uma semana importante Para Jesus Muito importante A minha décima nona participação Sempre trabalhamos aqui Ajudando Como igreja Trabalhando na unidade E está hoje aqui Prestigiando E trabalhando também Para nós É uma honra É uma honra Mensagem Para que o prefeito A Claudinha Tenha o olhar de Deus Para conduzir Essa gestão aqui De Guaíba Louvamos a Deus Como pastor Sobre a vida Do Marcelo Maranata Da Claudinha Que abriram A prefeitura Junto fazendo Essa parceria Com a igreja Trazendo esse momento Para a cidade Que Deus os abençoe Grandemente E que tenha uma nova gestão Aí pela frente Muito sucesso É o nosso desejo E nossas orações Pela vida deles Muito louvor E muita oração Nesta semana Muita Muito Isso Atrai o favor De Deus Sobre a terra Guaíba ainda colherá Esses frutos Em nome de Jesus Estamos hoje aqui Em Guaíba Com o pastor Vanderlei Silveira Do Ministério Jesus Cristo Rei das Nações Um balanço Sobre o senhor Está vendo Nessa semana Marcha para Jesus E o dia da Bíblia É uma alegria Muito grande Estar participando Do dia da Bíblia E a marcha Foi maravilhoso E eu creio Que Deus Vai manifestar Hoje O seu poder Só a graça Porque nós Declaremos Que Guaíba É a cidade De Jesus Pertence a Jesus Mensagem para o prefeito E a vice-prefeita Para que possam ter uma gestão Iluminada Abençoada Também O pastor Maranata Ele é um homem de Deus Nós declaramos Que as bênçãos de Deus Estejam na vida dele Da família dele Que ele possa Ter projetos Maravilhosos Para os cristãos Porque precisamos De ter homens de Deus Ali na prefeitura Defendendo os princípios Defendendo O cristão Que no dia de hoje Não está sendo fácil Pois sabemos Que há muitas Divergências Contra os cristãos Último dia Da semana Evangélica Da cultura Evangélica Em Guaíba Aqui Vai finalizar Com o show Do canadinho Vice-prefeita Cláudia Jardim Um balanço Uma semana De muitas bênçãos De muita luz De muita paz Nós estamos Muito felizes Como cidade De realizar A semana Da cultura Evangélica Ontem com a Marcha para Jesus Hoje o dia da Bíblia Reunindo muitas Congregações Evangélicas E fazendo Toda uma Uma confraternização Entre os grupos De louvores Das nossas igrejas Os pastores Do COPEG Todos unidos Em oração Para uma cidade melhor Agradecendo Esse ano De 2023 Todas as bênçãos Que Deus tem derramado Sobre a cidade de Guaíba E tudo de bom Que ainda está por vir A gente tem Agora Nesse momento Cerca de 4 mil pessoas Aqui no Largo E a expectativa É que a gente tem Ainda mais pessoas Chegando Para assistir Ao show final Que é Fernandinho e Banda E como diz Um dos louvores dele Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Estão por acontecer Nesse lugar Vem para Guaíba 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 Amém. Eu vou, eu vou, eu vou não estar na chuva, eu vou não estar, eu vou não estar, eu vou não estar. Amém. 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 Na verdade muita gente não entende Mas mistério realmente nem precisa entender Até mesmo aqueles que te aprontam Vão ver o nome de Deus brilhando em você Davi, o menor de sua casa Ninguém nele acreditava, homem de baixa estatura Mas sobre a terra o Senhor o exaltou A sincera com você, creia a vitória tua Você pode até mesmo ser julgado Humilhado por aqueles que quer ver teu mal Mas não temas, pois à frente desta guerra Vai o dono da promessa, seu grande general Você pode até mesmo ser julgado Humilhado por aqueles que quer ver teu mal Mas não temas, pois à frente desta guerra Vai o dono da promessa, seu grande general Deus vai sofrer E aí